Ibirité completa 60 anos. Hoje a nossa querida cidade completa 60 anos de muita história, de muitos desafios e muitas conquistas. São muitos os motivos para poder comemorar. Representado no brasão, os recursos naturais de Ibirité retratam as características do município e merecem destaque. A produção de hortaliças, as nascentes de água, a mineração, a fauna e a flora. São muitas as riquezas por trás de uma grande área verde e das serras que cortam a cidade. A estação ferroviária também faz parte da história de Ibirité e não pode ser esquecida. Foi através da existência da linha férrea que várias empresas chegaram e se instalaram na cidade, proporcionando para o município um grande crescimento econômico e social. Internacionalmente respeitada, Helena Tipoffe escolheu Ibirité como sua cidade. E aqui deixou um lindo legado para a educação. Temos um dos maiores teatros de Minas Gerais, tornando-se referência no campo das artes cênicas. Os 60 anos de Ibirité também é o momento de lembrar do esporte, da festa do milho, da gastronomia, da fé, dos nossos múltiplos talentos. É o momento de lembrar de cada geração que ama essa cidade e valorizar o cidadão de Ibirité. Hoje, na região metropolitana da capital mineira, somos o único município a ter tarifa zero no transporte público. Destacando nossa cidade no que existe de mais moderno e democrático em termos de circulação urbana. Próximo da capital, somos uma cidade privilegiada. Temos o conforto e a tranquilidade do interior. Mas estamos em constante avanço social, econômico e tecnológico. Chegamos aos 60, mas temos muito a aprender. Não existe fronteira ou limites para que nossa cidade continue evoluindo. Essa data é representada por lutas, desafios e avanços. São 60 anos de um povo que se inspira nos valores culturais, que sempre lutou por seu lugar. Gente de bem, guerreira, honesta e batalhadora. Parabéns à população que constrói e colabora no dia a dia para uma cidade cada vez melhor. E para comemorar essa data especial, a Câmara Municipal de Ibirité convida você para participar do primeiro concurso de fotografia do Legislativo. Cada um tem um olhar diferente a respeito da cidade. Queremos conhecer e valorizar cada um deles. As inscrições começam hoje. Conheçam as regras no edital e comemore os 60 anos de Ibirité com a Câmara Municipal. Nós da Câmara Municipal desejamos o melhor para a nossa querida cidade de Ibirité.